Uma das principais novidades da nova temporada são as novas versões de clube, litoral e banco retrabalhados, entre aspas. Hoje eu vou te mostrar todas as mudanças feitas nesses três mapas, pra você já ficar bem ciente do que foi feito quando você começar a jogar na sua MD-10. Antes de mais nada, claro, deixa o seu like aí abaixo se você curtiu o vídeo e corre lá na Twitch que hoje a gente vai testar a nova temporada no TTS e aproveita pra participar do sorteio desse mês valendo 60 mil créditos R6 no total. Dá uma olhada lá depois que você vai curtir, eu te garanto. Por agora, vamos pro vídeo. Bom galera, e não é que a semana começou bem, majorzinho rolando, nova temporada revelada e as coisas só melhoram. A nova temporada já chega hoje no servidor de testes no PC, incluindo essas novas versões dos mapas e o restante das mudanças. Porém, a OSA em si, ela chega apenas amanhã, dia 18, ao TTS. Aparentemente, existem algumas coisinhas que a Ubisoft quer mexer antes de implementá-la no TTS. Mas de qualquer forma, já foi confirmado, a Operação Crystal Guard chega em todas as plataformas dia 7 de setembro, que cai bem em uma terça-feira. Então daqui 3 semanas, prepara que tem novo passo chegando, MD-10 com nova oportunidade de você chegar ao bronze e muito mais. Uma das novidades dessa temporada são as skins. Se liga, essa é a mais nova skin sazonal dessa Operação. Ela parece ser toda brilhante e tudo mais, mas a gente precisa ver dentro do jogo pra gente não cair no conto do vigário. E olha só, durante o acesso antecipado, um dos convidados percebeu que a arra cada nômade tinha acesso a Inverno Sombrio, que pra quem não sabe, é uma skin aplicável apenas nas armas padrões do jogo, e não nas que foram adicionadas de 2016 pra frente. Então será que uma atualização especial na Black Ice tá vindo por aí? Seria interessante, hein? Outra novidade que foi confirmada durante o painel de revelação foi a primeira edição de colecionador mesmo do Seed. Ela conta com uma réplica de 50cm da marreta do Sledge, um tib do Tashanka do Rainbow's Magic, três artes exclusivas dos Operadores, um bottom do R6, um chaveirinho dourado da IQ, duas roupas exclusivas, amuleto e skins novas in-game. Além, claro, do Certificado de Autentificação do jogo. Agora, se essa versão será vendida no Brasil, esperemos que não seja por um preço surreal como geralmente costuma ser. Agora falando dos mapas em si, nessa temporada a Ubisoft selecionou três mapas pra serem retrabalhados, Club, Litoral e Banco. A ideia era reconstruir eles pra melhorar o ambiente, iluminação e som, e deixar claro todos os três mapas alinhados com os demais mapas do jogo. Apesar da boa intenção, eu sinto lhe informar que o que eles acabaram fazendo foram map buffs, algo similar ao que foi feito com Club no passado, onde eles alteraram o mapa, mas não chegaram a recriá-lo igual fizeram com outros mapas. Mas no geral, as mudanças melhoraram bastante alguns problemas dos mapas. Olha só. Começando com Club, esse foi um dos que menos sofreram mudanças dentre os três. A primeira das novidades é que a câmera do armazém foi movida mais pra esquerda. Agora existe uma ligação do portão principal ao armazém, que ajuda a evitar aqueles piques da porta da garagem. Outra ligação fica nos canis até a lixeira perto da minhoca. Com essa rotação nova, agora você consegue dar uma volta completa ao redor do mapa sem correr o risco de tomar um pique, o que é bem interessante. Além dessas rotações novas, foi adicionado um carro no estacionamento pra fornecer uma proteção extra pros atacantes. Passando pra área interna, a primeira novidade é a bomba da jaqueta do bomb site do bar, agora estar também dentro do bar. Além do mais, agora existe uma nova passagem atrás do balcão do bar, o que facilita a movimentação por essa região também. Na sala de vigilância, a região ficou mais espaçosa com os computadores centrais remapeados, igual a contabilidade também, que perdeu inclusive o paredão que conecta a sala com a construção. No mais, as demais mudanças incluem novas texturas e iluminação pelo mapa, como na cozinha, garagem e no dinheiro também. Em litoral em si, a novidade já começa pela planta do mapa que tá mais colorida e viva que a versão atual. Na ala externa, foram fechadas as linhas de visão que existiam entre as madeiras aqui da entrada principal, e os caminhões foram adicionados no spawn da principal pra evitar spawn peak também. Na região interna, aqui estão as maiores novidades mesmo, olha só. A começar, a entrada de serviço ficou maior, enquanto a recepção, que é a região que a galera mais costuma plantar, ficou menor. As barras de ferro foram substituídas por uma janela barricável, e por conta dessa posição agora existe uma paredezinha nova que fornece acesso ao banheiro com uma simples biriba. E o principal de tudo são, as novas janelas barricáveis do corredor Malas e corredor VIP, que agora conta inclusive com apenas uma janela barricável, a outra foi tapada pra facilitar a movimentação por aqui. O VIP foi alterado drasticamente, com o armário sendo modificado e a janela removida, e adicionado uma parede destrutível no lugar. O rack do home cheater foi alterado cobrindo a posição dos jogadores que fiquem atrás dele, diferente da versão atual que é aberto e facilita a eliminação pro cara do guitarra. Ah, e existe dois acessos novos ao telhado pela varandinha do lounge, o que agiliza bastante a gameplay atacante pelo mapa. Então a Clara Boia continua aberta sim, mas a visão dela foi muito limitada em relação ao corredor VIP, e principalmente na marcação do aquário também. E claro, aqui também existe toda uma iluminação nova no PC, no azul, e até o Balcão do Rosa conta com uma iluminação mais chamativa. Aqui com o banco a gente pode falar que ele foi o mais próximo de um retrabalho de fato. O que a Ubisoft fez primeiramente foi cobrir vários dos pontos de spawn peak do mapa. Começando aqui pela principal, os carros foram realocados por aqui, justamente pra evitar spawn peak por aquela porta saguão padrão. Outra mudança é que seis janelas foram fechadas no saguão, limitando bastante a marcação do jogador da garagem, e até comprometendo um pouco da iluminação interna do saguão, inclusive. Além do mais, as janelas do rapel porta saguão também foram fechadas. A mais legal das novidades é o novo beco lateral do mapa, que liga a parte frontal e o beco dos fundos de banco. É legal que eles não criaram só uma reta simples, mas sim toda uma ambientação em volta pra combinar com a identidade do mapa. Aqui na parte traseira, proteções adicionais foram posicionadas pra evitar spawn peak no beco, da área aberta e da sala do zelador. Porém, mesmo com essas proteções, ainda assim continua sendo possível fazer spawn kill aqui pela porta do verde. No telhado agora, a visão da clarabóia do verde foi parcialmente fechada, quebrando principalmente a marcação do corredor central do segundo andar. Na região interna, olha só, foi adicionada uma proteção de ferro na escada principal, e os corrimões dessa escadaria foram transformados em madeira, o que ajuda a ajustar o mapa de uma forma melhor quando você estiver jogando na defesa. Ainda no assunto de escadas, a escada do ouro agora conta com proteções mais fidedignas também. Na região dos elevadores, os elevadores do segundo andar foram modificados e o alçapão realocado. Lá no subsolo, no bomb site inferior inclusive, foi criada uma sala inteira no lugar do alçapão do bombe de baixo. Além do mais, aquelas barras do cofre foram removidas e transformadas em um vidro que pode ser barricado também. No cofre foi adicionada uma proteção lateral maior aqui na porta. E se liga, o alçapão da queda cofre foi removido e adicionado um novo alçapão dentro do cofre mesmo, que olha só, fica literalmente no meio do saguão. Outras novidades incluíam um setor do ouro todo refeito, barras de ferro do corredor de segurança removidas e transformadas em paredes de concreto, um servidor bem maior, uma área aberta modificada incluindo a remoção do alçapão do corredor do PC, e claro, novas texturas e iluminações também. Tudo isso faz Banco parecer um mapa novo, porém assim como os demais, essas são apenas melhorias e não retrabalhos mesmo. E conseguiram perceber? Muitas das mudanças aqui foram as mesmas que a gente viu nos conceptos do Zima95 no Twitter, o beco lateral de banco, as janelas de litoral, a ligação de clube, o cara realmente tem voz no desenvolvimento do game, e por isso que eu sempre falo que não adianta só reclamar, precisa conceituar também pra ficar mais fácil da galera de desenvolvimento do Seed entender a sugestão de forma bem clara. Mas eu quero saber por aí, você tá ansioso pra testar esses mapas ou achou que não mudou nada? Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião, viu? Particularmente, essa decisão de três mapas foi a mais inteligente da Ubi, eles ajustaram alguns dos principais mapas do jogo, já que na próxima temporada o Outback será retrabalhado, e tem grandes chances dele ser um novo Skyscraper, ou Favela, que são mapas bons, mas que a galera geralmente prefere não jogar por não conhecer muito bem eles. Então legal já dar vida, digamos, a mapas competitivas assim logo nessa temporada. Mas por enquanto é isso galera, eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar a um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo, e até mais galera. Tchau, 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 tchau.